Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 46 a 56 Naquele tempo Maria disse a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador porque olhou para a humildade de sua serva Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor Seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos despediu os ricos de mãos vazias, socorreu Israel, seu servo Lembrando-se de sua misericórdia conforme prometeram os nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para a sua casa Querido irmão, querida irmã Nesta semana que antecede o Natal Nós acompanhamos textos como se estivéssemos seguindo todos os acontecimentos a partir da anunciação do anjo a Zacarias e a anunciação a Maria a partir da experiência de José que também tem a revelação especial da obra de Deus Então todos aqueles acontecimentos que vieram à tona em alguns meses Mas nós acompanhamos como se durassem uma semana E durante esses dias nós agradecemos a Deus, nós louvamos o Senhor Nós pedimos vinde Senhor Jesus Hoje temos em nossos ouvidos e diante dos nossos olhos nada menos do que o Magnificat O texto do Magnificat no Evangelho de São Lucas revela o fato de Nossa Senhora ter dentro do seu coração os vários acontecimentos da história da salvação tanto que o seu cântico expressa muitas palavras que já estavam presentes lá no Antigo Testamento Nossa Senhora reza, canta, proclama o louvor de Deus de acordo com a tradição mais legítima, mais bonita do povo de Deus que descobre a ação misteriosa e misericordiosa do amor que Deus tem por todos nós É assim que nós nos colocamos diante do Magnificat e queremos proclamá-lo como a igreja faz todos os dias expressando que a ação de Deus acontece em nosso mundo, em nossa história É palavra de vida eterna Legenda Adriana Zanotto